Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Almeida, eu sou engenheiro mecatrônico com ênfase em automação, sou técnico em eletrônica e também sou técnico em instrumentação. E nós estamos aqui com o professor Ricardo. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom a todos? Também sou engenheiro de controle automação, ultimamente estou trabalhando na área de manutenção com ênfase em automação e instrumentação e tenho mais de 20 anos na área tanto de indústrias, na área de manutenção elétrica e montagem industriais. Estou aqui para ajudar na dúvida de vocês e colocar com mais facilidade para você estar fazendo corretamente o que está sendo perguntado. Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho para vocês o que é o Clube do Técnico. O Clube do Técnico é uma escola presencial e também à distância. Foi criado em 2005, que tem uma sede aqui em Mojiguassu. Nós fazemos um trabalho também, não só online, como presencial. Aqui na internet, nosso objetivo é ajudar você a se qualificar e também se atualizar profissionalmente. O Clube do Técnico, existe um monte de videoaulas fornecendo certificados válidos, pois vai o crédito professor. Nós temos diversos simuladores e também apostilas. E eu falo para vocês que é importante, mediante a situação que nós estamos passando pelo nosso país, é muito importante que você se brinde contra a crise, tá? Como? Através de qualificação, através de conhecimento, tá? Você tem que investir em você. É a única forma de você se brindar contra a crise. Nós estamos aqui para ajudar você, nós vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Tem muitos membros do Clube do Técnico que querem que a gente tire as suas dúvidas. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá, professor Ricardo. A primeira dúvida é o Cleidson, tá? Ele está com um probleminha, ele tem uma dúvida seguinte. O que pode ocasionar o automático de um equipamento ou de uma máquina não funcionar? Então, ele quer saber por que não funciona o automático, por que a máquina não entra em automático. Você pode responder para a gente, por favor? Claro que sim, que eu posso. É, bom, é muito simples. Acontece o seguinte, que os equipamentos, quando você coloca ele em manual, ele está burlando, né? Ele está tirando os componentes que fazem o bloqueio desse equipamento para ele trabalhar sozinho, de maneira automática. Então, quando você coloca ele em manual, você está dando o comando para a máquina estar funcionando. E quando você coloca ele em automático, falta determinados equipamentos que estão lá para segurança, para vigia, que não deixam esse equipamento estar funcionando. Eu fiz um desenho, uma lousa, e vou, através dele, vou explicar o porquê que não funciona o equipamento. O porquê que você, colocando em manual, esse equipamento funciona, e porquê que em automático ele não funciona. Aí, pessoal, conforme é combinado, então eu vou estar explicando para vocês, tirando a dúvida do Gleitson, porquê que em um sistema automático não funciona e em manual ele funciona. Apesar de você estar imaginando, fazer uma pergunta simples e tal, mas, gente, toda dúvida é dúvida. E toda dúvida bem estabelecida traz mais informação do que você pensa. Então, está com dúvida, pessoal? Pergunta. Manda as questões aqui para o clube, que eu e o professor Daniel vamos estar respondendo para vocês de bom grado. Correto? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um esboço de um sistema simples de enchimento automático de um tanque, através de um poço artesiano. Então, esse poço artesiano vai fornecer água para o tanque, para mim estar utilizando essa água. Então, eu tenho uma bomba, né, que faz a sucção da água do poço artesiano e transfiro para o meu tanque. Tanto em manual, quanto automático. Então, o que acontece, pessoal? Aqui, é o diagrama elétrico, né, é o circuito elétrico. E nesse circuito aqui, tem os componentes que fazem o controle manual e o controle automático do sistema. Então, vamos fazer a análise do manual. Então, eu tenho aqui as proteções. F1 e F2 são os fusíveis. Eu tenho um disjuntor monopolar. Eu tenho o botão de emergência. Eu tenho a minha seletora, que faz o comando de manual e automático. Eu tenho a minha outra seletora, do manual. Eu tenho o contator K1, que faz a partida da bomba. Certo? Aqui, eu tenho a boia número 1. É o controle de nível 1. O controle de nível 2. O controle de nível 3. Esses controles de nível 3 é que fazem o controle automático do sistema. Então, vamos lá. A minha chave S1 de automático, ela está selecionando a posição manual. Certo? Então, a qualquer momento em que eu fizer a operação da chave S2 do manual, vai energizar o motor. O único impedimento do funcionamento do controle manual da bomba é se tiver pressionado o botão de emergência ou o disjuntor estiver desligado. Então, esse é o funcionamento manual. Já o funcionamento automático, o que vai acontecer? Quando eu movimentar a chave S1 de manual e automático para a posição automática, já não vai... Se N1, que é o controle de nível 1, não estiver ativo, o sistema automático não funciona. Então, por que ela não está funcionando em automático? Porque ela checa o nível do poço artesiano. Então, se vocês olharem aqui no esboço do controle artesiano, do controle de enchimento do tanque, vocês vão ver aqui, ó, que tem o N1 aqui, ó. N1. Então, esse N1 aqui, ó, ele checa o nível do poço artesiano. Então, se não tiver a água aqui, o sistema automático não vai funcionar. Então, vamos imaginar agora a situação, ok, né? Eu tenho nível aqui em N1, né? O meu poço artesiano tem água. Então, N1 vai estar fechado aqui, porque a água, né? O nível da água aciona a boia, né? O controle de nível. Aí, ele dá a condição de funcionar o sistema em automático. Por quê? N3, tá aqui, ó. Eu tenho nível aqui no poço artesiano. Aí, então, o N1 vai me dar a condição de funcionar o sistema aqui do tanque, que eu vou encher. Aí, o que vai acontecer? Essa boia N3, ela é de nível mínimo. Então, ela é normal aberto. Não tem água aqui, ela fecha. Fecha. E aí, o N2 está fechado também. Aí, ela energiza K1, certo? E K1 sela. Fica, né? K1 fecha aqui. E aí, fica selado. Certo? Aí, a água está aumentando o nível aqui. Certo? Quando atingir N2, ela vai desenergizar o sistema. Ela vai abrir o sistema. Desligando assim a bomba, automaticamente. Então, volta a salientar a dúvida do nosso amigo. Por que que não funcionou o automático quando girou para o automático? Nesse caso, era o sistema de nível anterior. Porque, se eu não tenho o nível necessário no poço arpesiano, eu não posso partir a minha bomba. Porque ela não vai puxar nada. Então, essa é a condição. Então, todo equipamento que tem a opção manual do automático, o porquê do não funcionamento quando eu jogo para o automático? São as seguranças, são as condições necessárias para estar funcionando o controle automático. E aí, você tem que pegar, olhar o diagrama elétrico do equipamento e nele, você vai encontrar quais são as condições que estariam impedindo o funcionamento automático do sistema. Bom, obrigado, professor Ricardo, por tirar a dúvida aí do nosso membro, né, do Clayson. E a gente tem outra dúvida aqui, agora, do Marcos de Viçosa, né. O Marcos é o seguinte, ele disse assim, por que que até hoje a gente usa o fusível de azede? E por que que tem circuito que usa o fusível de azede e também o disjuntor? Aí, eu gostaria que o professor aproveitava o circuito na lousa e explicasse para a gente qual a diferença do fusível de azede com o disjuntor. E por que que se usa, até hoje, o fusível de azede. Ok, professor? Sim, vamos lá, vamos explicar também, vamos salientar qual que é a diferença, né, entre o fusível e o disjuntor. E por que que são usados cada um deles, ou sozinhos, separadamente, né, ou em conjunto. Aí, aproveitando, né, o diagrama que foi desenhado aqui, eu vou estar mostrando para vocês uma outra coisa, né, que acontece muito. Então, eu tenho aqui, ó, proteção feita por fusível e tem proteção feita por disjuntor. Agora, por que que eu coloco os dois tipos de proteção no circuito? Quando eu coloco os fusíveis para fazer a proteção geral do sistema, eu estou colocando o quê? É uma condição para que, se houver o desligamento, né, houver o rompimento por parte do fusível, é porque está acontecendo alguma coisa mais séria no sistema. Isso é para forçar o técnico, forçar o mantenedor a olhar com mais critério o que está acontecendo no circuito. Por quê? Quando se queima um fusível, não tem como você rearmar ele. Você tem que ir e substituir o fusível. E se você não olhar o porquê da queima do fusível, a hora que você colocar o fusível no sistema e religar, ele vai queimar outra vez. E queimou, joga fora. Então, o fusível é para ele fazer um controle, nesse caso aqui, de olhar com mais critério o que está acontecendo no sistema. Já o disjuntor, está ali com uma segurança para quem vai fazer alguma manutenção no sistema. Porque ele vai, desarma o disjuntor, está ali mais fácil. Ou então, a corrente do disjuntor é menor que a corrente do fusível, por causa da seletividade. Então, ele desarma com correntes menores. E aqui, no caso, esse disjuntor, ele está fazendo a proteção do comando. Certo, pessoal? Aí eu tenho o disjuntor aqui. Normalmente, é um disjuntor desse que é usado para fazer essa proteção. Esse é um disjuntor monopolar. Normalmente, usa correntes entre 2 e 4 amperes no sistema. E os fusíveis aqui, também, aí no caso, vai ter que ser maior, né? Fusível de 6 amperes ou 4 amperes, no caso, o disjuntor for de 2. É para fazer a seletividade no sistema. Certo, pessoal? Espero ter esclarecido a dúvida aí do nosso amigo. E também, essa dúvida aí, no caso, de disjuntores e fusíveis. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado aí, professor, pela explicação. Espero que o Marcos tenha aprendido, né? E outros também, membros do Clube do Técnico. Mande suas dúvidas para a gente. A gente vai estar elaborando, vai estar respondendo, tá? A gente está fazendo a gravação todos os dias. E vai estar respondendo para vocês, para vocês poderem estar aprendendo. E um vai aprender com a dúvida do outro. Essa é a intenção nossa, ok? Bom, agora a gente tem o Saulo, que é membro. Um abraço para você, Saulo, do Pirapora. O Saulo está perguntando o seguinte. Ele quer saber o que é uma IHM, tá? Para que serve uma IHM? Essa resposta, Saulo, eu vou responder para você. Vou falar para você, deixar comigo. Uma IHM é um equipamento que faz uma interface com o outro equipamento, tá? Então, ela é chamada de IHM porque é interface homem-máquina. Ou também, interface humana-máquina. E eu vou mostrar agora para vocês, na prática, mostrando a IHM, para fazer aí uma comunicação com o CLP, que é um controlador lógico programado. Vamos lá? Bom, pessoal, tirando a dúvida do Saulo, IHM é esse equipamento aqui, ó, Saulo. O que esse equipamento faz? Esse equipamento, ele faz uma interface. Ou seja, é onde o operador consegue fazer o controle, tá? Da produção. Através aqui do quê? Através do programa que ele vai escolher para produzir determinado equipamento ou processo. Então, a IHM, ela é composta, tá? Por uma borneira traseira, aonde a gente coloca aqui os sinais de entrada e saída. No caso dessa borneira aqui, no caso, aliás, no caso dessa IHM, ela tem um CLP acoplado, né? Então, ela tem um display, tá? E ela tem aqui os botões para poder ajustar, para poder você verificar o que está acontecendo. E também para você poder escolher qual é o programa que você quer que roda no seu CLP. Já o CLP, eu tenho um aqui, tá? Então, ele vai estar ligado e vai estar comunicando com esse daqui. Ele comunica, ele tem uma linguagem de comunicação que tudo que esse daqui executar, no caso da IHM, ele vai mostrar. Ele vai estar mostrando para vocês uma interface humana máquina, ou interface homem máquina, de como funciona o processo que vai estar mostrando o programa que vai estar rodando lá dentro. Aí você vai poder selecionar e escolher a produção que você quer, tá? Então, é isso aí. Espero ter te ajudado. E, Saúl, até a próxima. E obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Ricardo, né? A gente espera ele ter ajudado vocês, né? Gostaria que vocês mandassem mais dúvidas para a gente, para a gente poder estar explicando, para a projeita de poder estar ajudando vocês aqui. E eu peço para vocês, tornem-se lembro do Clube do Técnico. O Clube do Técnico não tem nenhuma ajuda governamental, nós trabalhamos somente com associações, e nosso objetivo é um profissional ajudar o outro da forma certa, da forma correta, dentro das normas e também com segurança. Eu gostaria de agradecer a todos, vou passar a palavra aí para o professor, e aí a gente volta amanhã com mais dúvidas para vocês. Pessoal, eu também agradeço também você estar aí com a gente, mandando as suas dúvidas, isso é muito importante. Todo técnico, todo pessoal da área de manutenção, da área de montagem, de instalações, eles têm que fazer corretamente as coisas, porque envolve segurança de quem está montando, segurança de quem vai estar utilizando o equipamento depois de montado, e isso é muito importante, é muito importante. Nós trabalharmos da maneira correta, saber o que está fazendo. e aqui no clube do técnico, nós temos essas informações, e a gente vai passar corretamente para vocês, a maneira com que deve ser feito. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. E aí E aí